Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O nível de escolaridade dos pais tem influência na renda média dos filhos. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Vamos ver os números aqui no telão. Olha aqui. Quando a pesquisa se refere a pessoas que possuem pais com curso superior, a renda média mensal é de R$ 5.826 a R$ 6.739. Quando a pesquisa se refere a pessoas que não possuem pais com curso superior, a renda média é de R$ 2.600 a R$ 3.079. Os dados se referem ao ano de 2014, mas foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre política internacional. A autoridade dos países do Cone Sul se reúne aqui em Brasília para discutir a segurança nas fronteiras. O repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, segue acontecendo aqui no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília, a primeira parte dessa reunião entre representantes dos seis países do Cone Sul. Essa primeira parte é com técnicos dos governos desses seis países. Eles estão discutindo justamente a questão da segurança nas fronteiras e também o combate a crimes que ocorrem aí nessas regiões, como o tráfico internacional de pessoas, de armas, de drogas e também o contrabando. Daí, já na parte da tarde, acontece então a reunião ministerial, a reunião com ministros desses seis países do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e também a Bolívia. Essa reunião ministerial acontece então a partir das três horas da tarde e vai ter a participação do presidente Michel Temer, ele que vai fazer a abertura desse encontro entre os ministros. Pelo lado brasileiro também participam os ministros da Justiça e Cidadania, da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e também das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores, além do secretário da Receita Federal do Brasil. A expectativa, portanto, é que com essa iniciativa inédita, dessa iniciativa inédita, desse encontro, saiam então propostas de medidas concretas para melhorar a cooperação internacional, a cooperação regional com relação a essa questão. Também deve ser assinada uma declaração conjunta dos países e também devem ser assinados acordos internacionais, além da criação de um grupo de trabalho sobre esse tema, um tema que é relevante aqui para a região. Então, né, Leandro? Volto com você. Beleza, João Pedro, obrigado pelas suas informações. E vamos agora chamar a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto e acompanha a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Paola. Oi, Leandro. Terminou agora há pouco uma reunião do presidente Michel Temer com a bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional. Segundo o deputado Marcos Vicente, que falou aos jornalistas depois dessa reunião, eles vieram trazer uma série de demandas aí do Estado para o governo federal, como, por exemplo, a concessão da BR-262 à iniciativa privada. Essa é uma estrada que liga Vitória, no Espírito Santo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eles também trouxeram aí a demanda da implantação do projeto da Ferrovia 118. Essa é uma ferrovia que vai ligar Rio de Janeiro ao Espírito Santo e vai servir para transportar minérios aí produzidos na região. Outra demanda foi o aumento do custeio do governo federal para a manutenção dos hospitais estaduais que são geridos aí por organizações sociais no Espírito Santo. E além dessa reunião pela manhã, o presidente Michel Temer tem uma série de outras reuniões aqui no Palácio do Planalto ao longo do dia. Ele se encontra com os senadores e às 15 horas, como o repórter João Pedro Neto disse, ele participa da reunião no Palácio do Itamaraty sobre segurança nas fronteiras do Cone Sul. Às 17 horas, ele volta aqui ao Palácio do Planalto, tem um encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. E no início da noite, o presidente Michel Temer vai ao Palácio do Alvorada, onde acontece um jantar com os senadores da base aliada. Segundo o próprio presidente, o tema desse jantar é a proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E olha, há 27 anos, os Correios fazem uma campanha para atender os pedidos de presentes de crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E você pode adotar uma dessas cartinhas enviadas para o Papai Noel. As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas e muitas crianças já escreveram as cartinhas para o Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua. E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. O vídeo promocional da campanha já circula na internet. Se você não mora lá no Polo Norte, se você não entra pela Chaminé, se você não tem renas no quintal, mas acredita no Natal. Não se preocupe, minha amiga, nada disso se precisa. Você também pode ser Noel. É a campanha Papai Noel dos Correios que existe há 27 anos. As cartinhas para o bom velhinho devem ser escritas por crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários espalhados por todo o país. Vai lá, escolhe uma cartinha, você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada, aquilo que você está pensando em poder contribuir. Deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística. Todos os carteiros são assistentes de Papai Noel até o Natal. A Thais aproveitou o lançamento da campanha nesta sexta-feira para já escolher 60 cartas. Esses pedidos vão ser atendidos por funcionários da empresa em que trabalham. É uma sensação maravilhosa. Na verdade, tem alguns sentimentos bem envolvidos, né? Tem algumas situações aí que talvez já tenha passado na vida, então é bem gratificante. Os selos de Natal dos Correios também foram lançados oficialmente pelo Papai e Mamãe Noel. E se você também quiser ser um Papai Noel para uma dessas crianças, basta acessar o site dos Correios e saber qual a agência mais perto de casa para adotar uma cartinha. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três horas da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você, um bom dia para você.